E aí galerinha, beleza pessoal? Pessoal, olha o que tá aqui comigo aqui, ó Show de bola É uma Evonix, pessoal Essa daqui é uma carabina semi-automática, né? Muito, muito linda, viu? Olha essa coranha aqui de polímero dela, né? Olha o detalhe Show de bola O magazine dela até hoje é um dos que eu vi mais bonito, viu galera? Olha só O detalhe, viu? Carabina linda demais Trilho Olha o site leve dela Show de bola, viu galera? Essa aqui é uma Evonix do nosso amigo Antônio José Pegando aqui pela primeira vez de uma dessa E realmente Linda demais a carabina, viu? Não é muito pesada, né? A gente pensa até que Pelas fotos pensa que é muito pesada Mas não é muito pesada Pra caba macho, essa aqui é uma Maneirinha, vamos dizer assim Galerinha, show de bola, viu? Quem sabe um dia eu vou fazer um review completo Dando um tiro nela É do amigo aqui da minha cidade, né? E a gente pode fazer um review completo Dando um tiro, ver o VO dela Ver a autonomia E outras coisas mais detalhadas dessa carabina Mas de primeira mão Quero só mostrar pra vocês Com detalhe essa máquina aqui, ó Tô estudando, hein? Oh, coisa linda, viu? Show de bola Valeu galera, um abraço Fique com Deus E toda novidade a gente tá mostrando aqui no canal, viu? Calibre 5.5 Tinha esquecido de falar, né galera? Calibre 5.5 Show de bola A carabina não é grande, viu? Não é grande Então pra quem gosta de uma carabina bonita Linda, semi-automática Show de bola Essa aqui é top, viu?